Música Foi com bolo e apresentação cultural que o curso pré-vestibular da Unicentro comemorou seus 5 anos de história. Música Ao longo desses anos, o curso já ajudou mais de 800 alunos a ingressarem na universidade. A qualidade das aulas fez com que a procura aumentasse, e o que começou com 40 vagas e aulas apenas aos sábados, hoje conta com 100 alunos e aulas de segunda a sexta-feira. Tem sido uma crescente, né? Então, à medida dos anos, a gente tem percebido que ficou mais conhecido, porque a gente só divulga nos meios de comunicação da Unicentro, então é uma multiplicação boca a boca. Um dos alunos que recentemente chegou aqui é o Luiz Felipe. Para ele, o fato de os professores estarem fazendo a graduação na Unicentro foi uma das coisas que mais pesou na hora de escolher em qual instituição faria o cursinho. O cursinho da Unicentro é gratuito, e os professores aqui, tem muitos que estão fazendo graduações e graduação, e podem ensinar melhor e gratuitamente. E também, para aprender um pouco mais do que eu tenho no colégio. A aluna Larissa Rossetti Botan também optou pelo curso da Unicentro, pensando na formação dos professores. Os professores daqui, por serem formados na Unicentro, eles já têm mais uma habilidade com o que vai ter no vestibular. As aulas ajudam a melhorar as notas no colégio e fazem com que os alunos já se sintam preparados para o vestibular. Os professores procuram mostrar slides, atividades, focando o vestibular, e estou indo muito bem. Você acha que está preparado para o vestibular? Com toda a ajuda que os professores dão aqui no cursinho, eu estou me considerando que estou preparado. Sobre estar preparada para fazer a prova, Larissa é bem enfática. Eu acho que eu estou, e com o cursinho, com certeza, estou mais. O professor Luiz Felipe de Lima, estudante de graduação na Unicentro, dá aulas no curso há dois anos. Para ele, a possibilidade de ajudar quem estava na mesma situação que ele há quatro anos é muito gratificante. É uma coisa muito incrível, porque outro dia, inclusive, encontrei com um ex-aluno dentro da universidade, e hoje é meu colega de curso, então ver que eu ajudei ele a entrar na universidade é uma coisa que me faz querer prosseguir nessa carreira. Todos os resultados só mostram que o curso pré-vestibular da Unicentro é um sucesso. O projeto que começou pequeno, foi ganhando força ao longo dos anos, e hoje possibilita o acesso de muitas pessoas à universidade. É um projeto que deu certo, está dando certo, e certamente continuará dando certo. Nós temos observado os resultados que os nossos alunos do cursinho têm conseguido nos diversos vestibulares, e têm mostrado que é um cursinho de sucesso. Legenda Adriana Zanotto